O Papai Noel agora tá aqui ó, na 15 de novembro, afinal de contas, eu tô na Prince Car Veículos, que para o Natal preparou as melhores ofertas, Luciano, bom dia! É isso mesmo, nós temos as melhores ofertas para você. Muito bem, olha só a primeira oferta do Papai Noel, eu tenho pra você, aqui na Prince Car Veículos, este Chevrolet Onix é 1.4, este é o modelo LT, ele é completo, este vem com o MyLink, o N2014. Por R$ 35.800, apenas R$ 35.800, agora olha só este Fox, é um trend, ele é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, motor 1.0, o ano é 2013, por R$ 29.800, apenas R$ 29.800, agora olha só que coisa linda, este super presente da Prince Car Veículos para o Natal, Honda Civic, Esse é o modelo LXS, ele é completo, o ano é 2009, por R$ 35.800, apenas R$ 35.800, agora para fechar as ofertas da Prince Car Veículos para este Natal, nós preparamos para você, este Polo Ret 1.6, ele é completo, o ano é 2012, por R$ 32.800, eu disse, apenas R$ 32.800. Aqui a negociação é rápida, é fácil, é na hora, pega até o meu trenó no negócio, né Luciano? É isso mesmo, pode vir que a gente pega o que tiver, desejando você que está em casa um Feliz Natal também, né, um ótimo 2018. Pega mesmo o trenó? Não, não pega não, é brincadeira, o trenó não pega não. Quero a melhor oferta, então vem pra cá!